FIPS Senhora Vão cair o mais Tem nego aqui Ah tem nego bravo, embaixo do lado Tem mais um. Tem mais um. Na bandeira, na bandeira. Do outro lado, do outro lado. Vou pegar os caras no fundo da alfa aqui. Acho que eu achei. Tudo bravo. Ele vem nas costas. Estou no meu corpo aí. Nossa, ele não voltou. Ah, eu morri na área. Vai só. Esfraga a granada. Aqui é outro que morreu aqui. Vai explodir. Nossa. Não sei como é que eu sobrevivi a essa porra. O bagulho explodiu. Eu tava com 20 de vida. Eu fiquei com 2. O maluco tá na escada. Pega ele, Chico. Peraí, não dá pra ver, mano. Peguei o da escada. O maluco tá leve hoje pra jogar, velho. O maluco tá leve hoje pra jogar, velho. Tá vendo a granada, velho. Granada me fuder, eu tô tomando. Ah, peguei um kit aqui com batata. Deve tá ficando pesado. Tá pulando a beça lá, velho. Ah, tem um cara por cima. Em cima da B. Ah, tem um cara por cima. Ai, se você passa no meio. Acumpe a gente! Que sugere. Não temos problemas. Não temos problemas. Bandeira! 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 Bandeira é brava! Tem que correr pra passar ali em baixo. Ah! Fui rushando igual um maluco aqui. Tem aqui em baixo da B, que é um corredorzinho que vai aparecer. Morreu tudo na neve. Ah, morreu. Bico aí, velho. Tão botando clay, mano. Não consigo fazer isso que eu tava fazendo, ó. O cara tava usando as 12 lá, explosivo lá. Quanto choque? Um monte de L. Tá muito nego lá dentro da água. Futeiro, futeiro, futeiro tem. Ah, tá. Tem mais, tem mais futeiro. Muito nego. Tem uns 4 nego lá dentro da alfa. Nossa! Vou tirar essa, vou tirar essa. Corre. Que delícia, velho. Tomei outra. Outra renaipada, velho. BAM! Caralho. O cara é muito bom, velho. Eu não vi, velho. Ah, o maluco rushou. Ah, peguei um. Tem mais outro. Tem uma renaipada, não. Ele é que ele ri até agora, velho. Deu um drop shot no maluco ali, velho. Que ele não entendeu porra nenhuma até agora. Eu não tenho mais um drop shot. Vai vir aqui atrás. Tem uma renaipada. A barante do A4. Eu vou jogar com a rua. Tem o 0.2. Tomei de um drop shot no marco ali. Tem um na escadinha lá da B. Uh, que tiro, velho. Caralho. Salvei, salvei você. Ah, o Mickey aqui, rachou embaixo. Boa. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um aqui. O cara, esse é ruim, mano. Dá pra restar? Boa. Ah, não! Não dá nada. Esse que manda nele. Fudeu, fudeu. O cara errou todos os tiros em mim, velho. Embaixo tá o tab, velho. Ah. Ah, velho. 50 de vida, os caras. Ah, não acredito. Morri pro cara. 30 de vida que ele ficou. Ah, os caras não restam. Boa, boa, boa. Restaram, restaram, restaram. Ah, não, não sangue. Ah, morri. Mataram tudo. Mataram do outro lado. Pio, do outro lado, do outro lado, do outro lado, tem. Nossa, matou mais um. Boa, é ó. Boa, é ó. Agora é ó. Nossa, mano. Já tá tudo no pipí já. Tá. Tá no chão aqui, ó. Matar ele aqui. Do ele. Do ele. Nossa, cara fodeu, agora fodeu, cara. Tá ruim. Nossa, o cara me matou através da... Peraí, peraí. Valeu. Mas esses motos que tá fudendo tudo. Não dá pra entrar aí, não. Tem costa. Eu matei, mas... Tem futeiro, 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 futeiro. Passei de vida, cara. Vou ressar, vou ressar. Tem muita era, hein. Oi? Eu tô dando HS no cara, o cara não tá morrendo. Eu não morri. Puteiro tem, puteiro. Tem puteiro, já? Quanto puteiro? Não sei. Ó, o cara não tinha som, não, velho. Tá nada, tem aí na porta aí. Desceu, que bravo, ó. Aqui embaixo, ó. Subiu, subiu, subiu. Tem dois. Queria pegar o maluco no desfibre aqui, ó. Peguei, peguei. Ó, quem quiser munição tem aqui em cima, aqui, ó. A montanha. Ih, essa montanha tá fedida. Vou andar com a coxinha aqui, ó. Ele tá acabando já, o round. We need you over here, soldier. Um, 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 um... E aí, eu vou ter um munição, velho. Se eu fizer aclamar eu tava em cima de mim. Peguei um café agora. Tô jogando mal pro caralho. GG porra. GG essa squad tá bolada demais. Pior. We have taken objective Bravo. Attack is ejected. Objective out front. Just a neutralize. I need you to attack this objective. Here it is. Attack this objective. There's your medicine. Pick it up. Hmm, posse embaixo. Mais dois caras na Bravo. Ah. Seste de vida o cara. Pelo amor de deus. Boa. Tem mais cara aí. Peguei. Nossa senhora. Cadere cundido velho. Here's your med kit. Pick it up. Here's your med kit. Pick it up. Check south as be compromised. Take objective Bravo. Tem uma escadinha escadinha. Porra. Vai subir, vai subir a escada. I got your med kit. Mais um round. E acabou minha bala. Ai, mano. Ai, mano. Que porra de arma é essa que eu peguei no chão? Atenção. Correu. Peguei a F2000 aqui. O cara aqui em cima E aí galera Vai ser com vocês aí Nasce aí Tem ninguém nas costas aí Tem rádio ali Tem rádio ali Montanha 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 Dois montanhas Peraí Peraí Tem mais Vai lá Ah caralho Vamos rir, vamos rir Vamos rir Que linda da puta Vai atrás, vai atrás, vai atrás Vai atrás, vai atrás Eu vi no mel Peraí Peraí Somor aqui nas costas Peraí 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 Ah não 7 de vidas Chocolate By Peraí 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 Vai pular Vai pular P Ah, esquerda, esquerda em cima Esquerda na montanha Ah, gravata Baixa, baixa Ah, M320, velho Tá de brincadeira Tem mais um, tem mais um, tem mais um, no fundo Mais um, atrás do bagulheiro Peguei um, o que? Ah, reviveu o cara Peguei Mais um aqui Ah, morri porque tem mais outro, tem mais outro O cara não tá subindo O cara é muito bom, velho O cara é muito bom O cara some, amarrar essa porta Ainda tá vindo da neve lá Ainda não é isso O cara, meu recorde tá muito flexível, tá ligado? Ah, me travaram, mano Ah, me travaram, mano Conversar, John Foi eu pra ver Valeu Ah, me deram aqui sem bala Tá aqui em cima, velho Tá aqui em cima, velho Tá aqui em cima, velho Tem mais em cima, tem mais em cima Ah, tem mais Vou morrer ainda Matei dois, beleza O cara marca o meu corpo Sai que morte, sai que morte Sai que morte Ai, que legal, sai que você vê Oi Não dá a volta, não dá a volta Vamos descer lá É, velho Não dá pra matar os cara daqui de fora, velho Ai, que legal Sai que beleza Nasce com o John, segura aí John, nasce aí, tem nego dando coxinha aqui, tem nego nascendo na B, escondeu aqui velho, chocolate, morreu ainda, avisa ainda, filha da puta, nossa cara não revive, vai revive, vai, não deu velho, o que tomou, ele tava levantando ainda, terceiro fundo B, neve B, e pior que não tem ninguém, eu ouvi um barulho, ai ai tem sniper lá, nossa, 3 de vida, ah, tem cara esquerda aqui, que legal, tem nego nascendo no fundo bravo, tem nego na bravo, pegou a já, não, tá lá em cima lá, matou tudo, cara, morre, tá lá, tá aí, morreu não, tá lá ainda velho, tem 2, tá no mar, tá burro, tá maluco, não consigo ver ele daqui, mano, mataram, vai, 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 vai E aí E vai acabar que bosta tá muito pouco velho muito pouco chiquitinho Aí muito pouco chiquitinho vai se soltar Mas muito alto Tá morrendo na Eu acho que ela te fizera muito boa Nossa que bosta Não deu não tinha muito nego Tô matando os cara até agora Ah corredorzinho Corredorzinho Ai tá lá ainda Tem um forte Calma John Valeu Ai caralho É Lá no pipi tem Beleza Peguei pipi Morrei Tem três lá Desperto Muito nego lá Corredorzinho vai cair Ai velho Segura Tem um monte no pipi Não tem três Não tem três Vou pegar uma granadinha lá Pera aí ai Joga lá 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 Não tem uma mais Tem quem chita ali na Joga lá Joga lá Joga lá Tem mais um só Tem mais um só Tem mais um só Tem mais um só Meada aqui Vai roxar vai roxar Tem um cara lá no quarto quebrado Muito fudido ele. E o chocolate bicho, véi. Chocolate lixoso. Caramelas. Ah, morri, véi. Não morri, não morri. Vai roxar ninguém aqui, ó. Que que tava no pipi? Nossa, olha o pipi. Eu tava lá no... Não, véi, o cara não ressoa, véi. Eu tava atrás do bagulho escondido lá, sozinho, véi. Um monte aí, véi. Morri atrás. Ai, não. Tem que parar de vir aí na alta, véi. Vai entrar na alta, véi. Ah, entrou aí. Mesmo. E mais, hein? Tá. Fique desperto aí, joão. Vai atrás costa, véi. Ah, veio costa. Valeu. Vamos entrar na alta. Pula aí, f... Merder. Ah, o cara ficou com três de vida. Mano. No fundo da alfa aqui, véi. Ah, o cara tá indo, véi. Boa. Vai, cara. Fudeu. Vem aqui na cozinha. Boa. Ah, lá no pipi, véi. King Elite. Ai, correu. Oi. Ah, filho da puta. Tô atacando flash. Nossa, bazucado, véi. Entrou no monauro, velho. Entrou no monauro. Não. Não dá munição, não, véi. Nossa. Bota isso. Acabou, acabou. Trofa, trofa, trofa. Tem nego aí, tem nego mirado aí, já. Tô vendo. Ih, tá entrando neve. Ah, na B, velho. Em cima da B. Merda aqui. Aí, brava. Vamos pegar essa brava aqui. Tirar os caras daqui da... Puteiro. Caralho. Caralho, viado. Ah, pegou... O plugin tá funcionando agora, véi. Ah, pegou o plugin tá funcionando agora, véi. Ah, o plugin voltou a funcionar. Ah, então. Não, pega a Alpha, não te corte para a Alpha, não te corte para a Alpha, ai, caralho Nossa, quase morri velho, pega a Alpha, caralho Caralho, quase morri para o King Elite Atrás, sai, atrás, nossa Nossa Tem lá embaixo Tem lá embaixo Tem lá, casinha quebrada tem Peraí Boa Aqui dentro E aí? E mais, sem mais Ah, morri para o Kromada Caralho 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 Ah, acabei minhas costas, deixaram. O fato que deixaram fazer, velho. Ah, velho, eu meti a cara com 300 negros. Isso, velho. Fiz. Fiz uma merda aqui, velho. Ah, fiz merda aqui. Alguém nasceu ali comigo? Não, pega bravo. Pega bravo, pega bravo. Isso aí, mano. Ai, pulou, pulou, pulou embaixo, embaixo, embaixo. Peguei um. Tem outro, olha aqui. Peguei. Esqueceu, já. Esqueceu. Caralho, que arma. Coche, coche aqui. Cozinha, 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 cozinha. Mais um. O cara não vai conseguir ressar. Ah, o cara tentando me ressar. Meu Deus. O cara tentou me ressar com o pacote médico, velho. Ficou jogando o pacote médico no meu corpo. E eu só vendo na câmera, só. Mais um. Tô aí, galera. Tem bala aí. Tem bala aí. Tem bala aí. Tem bala aí. Eita. Tem bala aí. Tem bala aí. Ah, mano. Tem bala aí ideiu de fr condilidade. Tem bala aí. Tem bala aí. E aí, liga. oi a morri para voodog oi ta que pariu oi oi ai ta um short essa não deu costa mas peguei dois no final valeu vamos dar uma fase aí vamos vou postar no canal quando tiver tempo para editar saco pedido GG caralho melhor squad BR vamos lá vamos lá Obrigado.